Em relação a investidor estrangeiro, a reclamação de que aqui no Brasil você tem que gastar muito mais com contadores, com exército de contadores, do que você gasta, por exemplo, com uma empresa de tamanho equivalente na Europa ou nos Estados Unidos. Isso acaba entrando dentro do custo Brasil. Eu acho que é parte de uma questão cultural, uma mania de querer regular tudo, uma mania também do Estado querer interferir em escolhas que poderiam deixar um pouco mais abertas para o setor privado. Agora, o fato de ser uma questão cultural não significa que a gente não tem que demandar mudanças. É a mesma coisa que a gente sempre viu no negócio da corrupção. Muitas vezes a grande resposta, a afirmação que você tem é que o problema é a cultura, a cultura da corrupção no Brasil. Isso é válido você apontar, não, é o problema de cultura, mas isso não significa que também você não tem que dar passos concretos para você mudar essa cultura.